Creme para rugas, olheiras e essas bolsas que fica assim embaixo dos nossos olhos. Vocês estavam me perguntando aí, Noel, o que eu posso fazer para amenizar essas expressões faciais, né? Linhas, bolsas e também essas bolsas que ficam aqui embaixo. Hoje eu vou dar uma dica para vocês, que é algo que a gente tem nas farmácias, tá? Lembrando que não é todo mundo que se dá com esses produtos que eu falo, porém uma grande maioria das pessoas gostam bastante. E hoje eu vou falar para vocês qual é um dos mais vendidos das farmácias, tá? Esse aqui é o Cicatricure Rugas, Bolsas e Olheiras, tá, pessoal? Ele serve para três coisas em um único produto, tá? Ele serve somente para o contorno dos olhos, tá? Não adianta vocês utilizarem outras partes do corpo, porque ele foi desenvolvido para essa região. Ele é formado por várias substâncias que atuam aí na regeneração do tecido da nossa pele, tá? Fazendo com que nós tenha uma diminuição, tanto nessas manchas, pessoal, aqui embaixo, quanto essas bolsas e essas rugas também aqui ao redor dos nossos olhos. Então, se vocês estiverem precisando de algo aí para rugas, bolsas e olheiras, é só procurar esse produtinho aqui nas farmácias. E também vocês podem perguntar mais informações ao seu profissional, tá? Tchau, 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 tchau.